Através de uma parceria com a Justiça do Trabalho, alunos da APAE de Alto Araguaia receberam nesta segunda-feira cadeiras especiais que atendem a necessidade de cada um. O ato da entrega contou com a presença de várias autoridades. A juíza do trabalho, doutora Karina Rigato, explicou que várias parcerias já foram feitas, mas esta é uma das mais importantes. É uma parceria por meio da qual nós fazemos a reversão de valores oriundos de condenações de ações coletivas a título de danos morais coletivos e esses valores ficam depositados em juízo no banco, o depósito judicial fica depositado no banco e são destinados para projetos sociais que visam reparar o dano na comunidade local que foi lesionada. Então, as entidades apresentam projetos e aí esses projetos são submetidos ao crivo de algumas autoridades e vai para o Ministério Público, o Ministério Público aprovando, essas autoridades aprovando o projeto, o dinheiro é revertido em prol do projeto, para aquisição de equipamentos, aquisição de equipamentos em geral. Você viu esse momento aqui que foi o momento da entrega, doutora? Esse momento agora de culminância é emocionante, ver a felicidade das crianças de receberem a cadeira nova e isso vai propiciar a qualidade de vida para os alunos da APAI, para os pacientes e esses mesmos pacientes participam de vários outros projetos sociais, como por exemplo, alguns participam da ecoterapia, no qual nós também somos parceiros, fizemos reversões já para a aquisição de materiais. Então, nós verificamos em vários outros projetos e aí a gente percebe a alegria deles e não só isso, a qualidade de vida para essas pessoas, para as famílias e para a comunidade local. Bom, meus amigos, hoje participando aqui na APAI, juntamente com toda a direção, agradecer a direção em nome do Gregório, agradecer a todos os servidores dessa instituição, parabenizar a Secretaria de Promoção Social em nome da Priscila e agradecer a Câmara Municipal e principalmente a Justiça do Trabalho em nome da doutora Karina, que é a juíza do trabalho aqui em nosso município. Ela que saiu da sua zona de conforto e atendeu um projeto da Secretaria de Promoção Social, que foi disponibilizar cadeiras de rodas especiais para esses alunos aqui da APAI de Alta Araguaia. Então, isso é muito importante, a Justiça do Trabalho faz um trabalho excepcional aqui em Alta Araguaia, agradecer ao Ministério Público do Trabalho também por ter concordado com o excelente projeto e, enfim, cumprimentar desde o presidente do Tribunal do Trabalho, de Mato Grosso até a nossa juíza aqui, a doutora Karina. Esperamos que ela fique por muitos e muito mais tempo, muitos e muitos anos aqui em nosso município, porque eu tenho certeza que a Alta Araguaia só tem a ganhar com mais essa brilhante parceria e essa não é a primeira, o município já realizou várias. E agradecer mais uma vez a Justiça do Trabalho que vem desempenhando um papel fundamental e excepcional aqui em nosso município. É com muita alegria que hoje nós estamos aqui fazendo o lançamento desse projeto, o projeto este chamado Mão Amiga, um projeto que foi elaborado através da assistência social juntamente com a APAI, onde aqui eu quero agradecer a todos os servidores, agradecer a fisioterapeita Mirielle, que teve empenhada aí meses na realização desse projeto junto conosco, fazendo a medição dessas crianças para podermos então mandar a medição para a empresa para que essas cadeiras viessem todas confortáveis e adequadas para essas crianças que hoje necessitam. Esse projeto teve então a iniciativa devido ao grande contato, às visitas que estamos realizando na APAI, ao convívio e conversa com familiares dessas crianças que necessitavam e que não têm a condição de estar adquirindo essas cadeiras. Então foi aí que surgiu a ideia de poder estar fazendo esse projeto e levando então até a Justiça do Trabalho para que esse projeto fosse aprovado, para que conseguíssemos adquirir todas essas oito cadeiras. Então eu quero agradecer a Justiça do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, em nome deles a doutora Karina, que fez o encaminhamento do projeto, que aprovou o projeto, para que hoje essas oito crianças especiais fossem então beneficiadas com essas importantes cadeiras de rodas. E quero também agradecer ao prefeito Gustavo Mello pelo grande empenho, pelo incentivo de nos darmos dentro da assistência social para hoje então podermos estar aqui lançando esse importante projeto, no qual a gente tem o aval dele, a aprovação dele, o incentivo dele para que esses processos sejam realizados dentro do nosso município através de parcerias. E que hoje, graças ao prefeito Gustavo Mello, através de parceria com a APAI, está sendo possível, a APAI está aberta para todas essas crianças, porque todos nós sabemos da dificuldade que a APAI passou no ano passado, através de atrasos do repasse do Estado, então a prefeitura Gustavo Mello fez esse compromisso com todos os servidores, fez o compromisso com a APAI, para que a APAI hoje estivesse aberta e funcionando e atendendo todas essas crianças especiais do nosso município. Hoje tivemos mais um dia feliz aqui na APAI, recebemos várias autoridades aqui hoje, recebemos a juíza do trabalho, recebemos o prefeito, recebemos vereadores e mais outras autoridades da cidade. Quero agradecer a todos, quero dizer também a vocês todos que nós fizemos um projeto juntamente com a Priscila, que é a secretária de assistência social, juntamente com a Justiça do Trabalho, ela nos procurou, a gente montou esse projeto juntamente com a nossa fisioterapeuta, que é a Meire, que agradeço muito a Meire pelo trabalho dela, e a gente foi sorteado com esse, que a juíza nos beneficiou com essas cadeiras, inclusive as cadeiras dos meninos estavam todas deterioradas, todas estragadas, hoje os meninos estão de cadeiras novas, como vocês mesmos presenciam hoje aqui, então só agradeço a todos, muito obrigado, quero agradecer a juíza mais uma vez, quero agradecer a Priscila, em nome da APAI, agradeço a todos os funcionários da APAI, a Meire que está aqui, quero agradecer os pais dos alunos também, quero pedir para eles que venham participar mais um pouco também, então serve isso aí, eu agradeço a todos, muito obrigado pela parceria entre a APAI, assistente social e Justiça do Trabalho. Mais uma vez quero agradecer a doutora Karine. Música